E aí, brothers! Vamos lá? Vamos, rapaz! Só mais um aí! Vamos lá, brother! Partidinha aqui! God, God! Vamos cair! Vamos cair lá na escola, brother! Estádio! É lá no estádio! Ok! Estádio! Vamos lá! Bora pro colégio! Vamos cair lá agora! Vai dar treta, maluco doido! Vai dar treta que eu sei que vai dar treta, brother! Que dá! Vamos lá, brothers! Bom, tamo junto! Deixa aquele like aí! Naquela compartilhada também! Quem puder, brother! Só vamos, ok? Caraca, o cara já matou um ali! Ó, o bicho é próprio aí mesmo, hein, doido! Vamos lá! Já? Deve ser aqueles caras que caem lá no começo, né? Não acredito! Embaixo não, embaixo não! Aí! Sem arma, brother! Aí não complica, viu? Sempre quando você está de lado, brother! Dá a impressão de que você está... Tem alguém andando do seu lado! Aqui, ó! Quando você passa de lado, ó! Dá a impressão de que tem alguém andando! Tá! Tá! Cadê os caras, mano? 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 Faltou uma mirazinha, né brother? Faltou uma mirazinha, né? Faltou uma mirazinha, né? Faltou uma mirazinha, né? Faltou uma mirazinha, né? É ruim demais jogar sem mira, né brother? Longa, no caso. Quem tem mira longa é rei, brother. Tem um cara ali, né? Só que tem outro, não era esse não. Mira que é bom? Nada. Vamos no drop? Já é safe lá, né? Então vamos pra lá. Eu tenho que tomar cuidado com o cara costa daqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos tentar ir no drop, brother. Tem que arrumar uma mira primeiro, né, velho? Caramba, o jogo tá crashando, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Droga. Nossa, eu quero mira pra WM, cara. Nossa, esse daqui vai ter? Ah, não acredito, velho, que eu fiz isso. Um cara que se suicidou ali, né? Ok. Esse cara não tá tirando de mim não, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um cara ali, ó. Vamos lá. 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 Cadê o cara da WM? Sério que você vai ficar deitado, meu brother? Sério que você vai ficar deitado, meu brother? Cadê o cara da WM? Esse cara vai ficar me marcando, meu brother? Cadê o cara da WM? Não tem mira, brother? Ué, cadê o cara, brother? Ah, vai a merda, cara! Seu lixo! Pra isso, cara? E aí, bot! E aí, bot! Beleza? Mas... Foi GG, não foi, brothers? O ruim só foi que ficou um botzinho no final, o último cara era um bot! Entendeu? Mas foi GG ainda. O cara camperou, 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 abaixadinha, agachadinha. Eu não achei o cara, achei só não, né? Isso é tanto que eu nem dei ligança pra esse bot aqui no meio da rua, brother. Eu só fui procurar ele. Tava camperando um safado lá em cima da casa. Eu sabia que tava deitado, moço. Safado.